Olá pessoal, esse é o quarto vídeo sobre a elaboração do gráfico velocímetro ou gauge utilizando a ferramenta ClickView. No vídeo anterior nós vimos a relação entre os indicadores financeiros e o método Balance Scorecard e nesse vídeo eu vou falar um pouco de ROL, CPV, SDNA e BDA e perfil da dívida. Bom, ROL, Receita Operacional Líquida, é um indicador que está relacionado diretamente com venda, com volume, com margem de contribuição também. CPV, CMV ou CSV, que na verdade o que muda aí é a letra do meio, que é custo e produto, mercadoria ou serviço vendido, são indicadores relacionados a custo, produtividade, retrabalho, etc. SDNA, que em português eu não sei como se pronuncia, mas deve ser DGA, despesas gerais administrativas, é um indicador relacionado a despesas comerciais, propaganda, overhead, que no caso aí seria gestão, seria o gerenciamento, a administração do negócio. LAGIDA ou IBEDA, o nome no Brasil é LAGIDA, pelos órgãos de contabilidade, então eu coloquei LAGIDA aqui, mas ele é bastante comum por IBEDA, por EBITDA, é um indicador que reflete a competência operacional da companhia. E o perfil da dívida, que é um indicador de gestão da dívida e o custo do dinheiro. Bom, eu vou estar comentando, a princípio, o perfil da dívida, que está mais relacionado a dinheiro. Os manuais de economia, eles ensinam que a dívida boa é a dívida de longo prazo, com taxa de juros pré-fixada e taxa de juros baixa. E isso é importante para a companhia. Então, eu coloquei alguns indicadores aqui, que eu achei importantes. Então, a moeda, por exemplo, dólar real, no caso de nós estarmos em uma empresa no Brasil, a variação cambial é importante em alguns segmentos, por exemplo, no cervejeiro, por exemplo, é importante devido à matéria-prima, lúpulo, cevada, tudo vem de fora. Vencimento, curto prazo e longo prazo. O credor, qual é o nome do credor? CIT, eu coloquei HSBC, JP Morgan, só exemplos aqui. E taxa de juros, que no caso aqui seria debêntures, pode colocar CDI, eu coloquei CDI, mas acho que aqui não tem 12% do gráfico, então, de representatividade, então ele nem aparece. Senior Notes, conheço até algumas companhias que se capitalizam utilizando Senior Notes, com taxa de juros de 3,5% ao ano, isso é ótimo. TJLP, que eu não lembro qual é a taxa agora do TJLP, CDI, se não me engano é 9%, mas no caso aqui é um nome de um título, por exemplo, atrelado a um percentual de dívida, ok? Então, isso aqui seria importante para a gestão de dívida. É claro que tem outros indicadores, mas o retorno de capital investido, por exemplo, é um indicador fundamental também. Se você capta um dinheiro a 2%, você tem que ter no mínimo 2% de retorno de capital investido para compensar essa dívida. Então, vamos voltar aqui, o ROL, CPV, SDNI, LADDAR. Ah, mas por que está entrando tanto nesses indicadores? Porque todos eles estão relacionados, todos eles estão, é muito relacionado, tanto na estratégia, quanto na parte de BI. Então, por exemplo, vamos voltar aqui na estratégia, vou dar uma explicadinha rápida. Micro cervejaria. Então, vamos supor que eu até salvei aqui, ó. Vamos supor que eu vou trabalhar com liderança de produtos. Minha equipe de P&D vai ter que trabalhar mais, certo? Por quê? Porque a pesquisa de desenvolvimento vai ter que rodar aí 24 horas. Então, vou gastar mais dinheiro do SDNI, das despesas gerais administrativas. Excelência operacional. Eu estou trabalhando aí com, sei lá, com uniformidade, por exemplo. Vamos citar uma indústria japonesa lá, de automóveis. Eles optam por apenas um fornecedor e contratos de longo prazo. Então, isso reduz significativamente retrabalho, problemas de não uniformidade de peças e, consequentemente, a satisfação do cliente. Quem tem carro japonês sabe como é que é. Intimidade com o cliente. Suponhamos aí que eu trabalhe muito com intimidade do cliente, eu vou ter que fazer propagandas. Principalmente quando a margem é muito pequena, então eu tenho que fazer muita propaganda aí para ter essa intimidade com o cliente, para ter essa retenção de cliente. e, com isso, eu exijo um pouco mais do SDNI, de propaganda, que vai entrar na conta de propaganda. Então, isso influencia diretamente no indicador. E o conhecimento da pessoa de BI cria um relacionamento um pouco mais próximo com o gestor. Então, fica uma conversa um pouco mais amigável, né? Não necessariamente precisa ser experto nisso, mas é interessante estar sabendo um pouquinho. Então, eu vou... Ah, os exemplos aqui. Todos esses ROL, CPV, SDNI e EBITDA, eles vão ser muito comuns e encontrados aqui na DRE de demonstração de resultado do exercício. Ah, mas o que é isso? Deixa eu abrir o site na internet aqui. Eu vou colocar aqui, escrever DRE operacional, ok? Aqui. Apareceu, vamos buscar a imagem primeiro. Aqui. Tem uma aqui. Ah, no base zero. O orçamento base zero eu tinha comentado. Então, um site chamado basezero.com.br, ó, pelo jeito é legal. Ah, então tem mais ou menos uma... representando aqui o que é competência operacional, o que é competência financeira. Receita operacional bruta, impostos nos Estados Unidos no uso. No Brasil, eu acho... Bom, não sei. Receita operacional líquida. Depois subtrai custo de produto vendido. Vem o lucro bruto. Margem bruta também é interessante para algumas empresas, principalmente na aquisição. Isso aí eu acho que eu vou falar depois, né? Porque agora já não... Tá, mas vamos voltar. Receita operacional líquida, custo do produto vendido, que é o CPV. Depois vem o despesas gerais administrativas. O custo de venda, gerais administrativos, participação dos empregados, resultado operacional, que é o EBITDA, ou IBEDA, ou EBITDA, ou LAGIDA, que é o nome aí no Brasil. Então, representa o que? Competência operacional da companhia. Depois vem a depreciação e a bonitização. Algumas DREs é um pouquinho antes, vai subtrair, mas a conta, enfim, vai ser diferente, mas aqui em cima é isso aqui. Competência operacional. E aqui embaixo, receitas, despesas financeiras, imposto de renda, tudo isso aqui vai ser de competência financeira, ok? Então, por exemplo, vamos colocar aqui, do ponto de vista do gestor, por exemplo, receita líquida, está relacionado aqui, aumento de venda, vai ter que trabalhar com aumento de venda, melhoria de mix, por exemplo, quer ver o exemplo que eu vou colocar? Programação linear, por exemplo, principalmente em empresas que tem margem muito apertada, tem uma margem muito baixa, é fundamental, é muito importante trabalhar com melhoria do mix e com a programação linear, simulação. Quer ver um exemplo? Tem um professor, eu vou deixar o link dele, eu não lembro o nome dele agora, mas ele trabalhava na Uzi Minas, trabalhava na Uzi Minas, e ele faz algumas apresentações de programação linear muito, muito, muito legal, depois tem retenção de clientes, precificação, por exemplo, aqui embaixo, CSV ou CPV, por exemplo, aumento de produtividade, redução de pesos e desperdícios, redução de retrabalho, foco de projetos prioritários, esses são alguns indicadores. SDNA, orçamento matricial de despesas, não é nenhum indicador, no caso que seria um método, baseado em benchmark, em cópia de melhores práticas, localização, tecnologia de acesso remoto, enfim, tem vários, vários indicadores e vários modelos de se trabalhar. mas vamos voltar, então, aqui para o search, ok, e vamos abrir esse aqui, vamos ver, olha, esse aqui está bem completo, dedução de receita, receita operacional líquida, legal, resultado operacional bruto, ou esse está bem completo também, tem até o nome da lei, deixa eu ver onde que é isso, ah, portal da contabilidade.com.br, esse é ótimo, vamos ver esse aqui, o IPIDIA, também tem modelos de DRE, para quem já trabalha com isso, olha, é muito interessante, então, é bem interessante, ah, na criação do dashboard, eu tinha esquecido, no último vídeo, de citar, o Alan Farrell, de Dublin, ele tem um canal, que ele dá dicas muito boas, na elaboração de dashboard, na utilização de, Descripts, e outras dicas, e o Deepak, vai digitá-la também, ele tem um canal, se não me engano, ele é de Londres, e tem o canal, clickshare.com, então, eu vou deixar os dois canais de vídeo, ali na descrição, tem dicas muito, muito boas, mesmo, ah, deixa eu ver, o que mais, aqui, que eu ia estar comentando, ah, coloquei exemplo, o site de RI, de companhias, vamos colocar aqui, ah, vamos digitar, CPV, não, ROL, CPV, SGNA, e EBITDA, ok, aqui, vai abrir um, abriu aqui, apresentação, terceiro T11, terceiro trimestre de 2011, da Marfrig, ó, receita líquida por divisão, receita líquida, vamos ver aqui, EBITDA, margem EBITDA, CPV, dividido pela receita operacional líquida, SGNA, dividido aqui pela receita operacional líquida, então, quer dizer, em vários relatórios, de, de companhias abertas, vocês vão encontrar, ah, vocês vão encontrar, esse, esses indicadores aqui, ok, então, pessoal, basicamente é isso, ah, o próximo vídeo aí, nós iremos já, entrar na etapa de desenvolvimento de dashboard, utilizando esse, esse velocímetro, esse, o gauge aqui, né, eu vou, já vou entrar, claro que essa formatação é uma, das partes mais difíceis, eu não sei se eu vou fazer, mas pelo menos a criação do, do gráfico, a criação dessas, ah, dessas linhas aqui, eu vou estar mostrando pra vocês como é que faz, ok, então é isso aí, até o próximo vídeo.